Conversa com meu povo Meu irmão e minha irmã Cada vez nos surpreendemos mais e positivamente com esta prontidão com que o nosso querido Papa Francisco se faz presente diante dos acontecimentos do mundo Quando se completaram os 30 dias, o primeiro mês da visita do Papa ao nosso país para a Jornada Mundial da Juventude o Santo Padre se encontrou com um grupo de cerca de 500 jovens peregrinos de dioceses do interior da Itália pessoas que foram a Roma por causa do ano da fé E o Papa a este cerca de 500 peregrinos fez alguns pedidos que a meu ver são muito importantes e que correspondem a nossa expectativa a respeito da juventude Nós agora estamos na Arquidiocese de Belém provocando a nossa juventude para que venha à tona essa continuidade com os temas da Jornada Mundial da Juventude Uma das coisas importantes é que os grupos de jovens em nossas paróquias tomem pouco a pouco aquelas pregações ou discursos que o Papa fez para a juventude no Rio de Janeiro Isso está publicado por várias livrarias católicas Isso está na internet Eu peço que os grupos de jovens todos os grupos de jovens nas nossas paróquias a partir deste final de semana comecem a tomar as palavras do Papa dirigidas aos jovens e o Papa tem uma capacidade de falar de uma forma muito sintética objetiva e ajuda as pessoas a aprofundarem é tema de formação Daqui para o final do ano se os jovens quiserem tem material para estudar, aprofundar e tirar consequências para a sua vivência Minha proposta os padres que estão me acompanhando os responsáveis dos grupos de jovens nas paróquias e nas comunidades a partir de agora tudo que o Papa falou à juventude não há dificuldades porque eu tenho a certeza de que não existe um grupo de jovens onde não existe alguém com facilidade de acesso à internet e esses discursos do Papa estão disponíveis não precisa nem comprar o texto basta baixar o discurso do Papa entrem no site do Vaticano está lá JMJ e você vai ver o que o Papa falou para a juventude durante a Jornada Mundial da Juventude tomem esse texto estudem antes, preparem bem as suas reuniões nós teremos até o final do ano se seguirem esta recomendação que lhes faço teremos material de formação sólida para a juventude de nossa arquidiocese e quando se completaram os 30 dias o Papa recebeu uma peregrinação onde a maioria era de jovens e o que ele disse à juventude que eu repasso a vocês jovens de nossa arquidiocese por favor andem contra a corrente nós entendemos isso quem já nadou nos nossos rios contra a correnteza sabe como é isso exigente continua o Papa sejam corajosos destemidos e repete andem contra a corrente agora vejam quando lhes disserem não homem toma isso um pouco de álcool um pouco de droga digam não caminhem contra esta civilização que está nos fazendo tanto mal entenderam? perguntava ele a juventude ir contra a maré significa fazer barulho vão em frente mas sempre com os valores da beleza da bondade e da verdade desafiem seus maiores ideais os ideais de fazer um mundo de bondade beleza e verdade vocês podem fazê-lo vocês têm o poder de fazer isso se não o fizerem é por causa da preguiça coragem avante faça um barulho hein que jeito bonito de falar ainda o Papa onde as jovens devem haver barulho que coisa linda depois as coisas se equilibram mas o sonho de um jovem ou talvez a ilusão de um jovem é fazer barulho sempre o Papa Francisco também animou-os a converter-se em construtores do futuro quando um jovem me diz vivemos tempos ruins padre não se pode fazer nada como não se pode fazer nada? pode-se fazer muito quando um jovem me diz vivemos tempos ruins eu vou mandá-lo para o psiquiatra eu vou mandá-lo para o médico porque é verdade não se compreende um rapaz ou uma moça que não queiram fazer coisas grandes que não queiram apostar em ideais grandes grandes para o futuro não é verdade? referindo-se àqueles que ali se encontravam continuou o Papa o Bispo de vocês disse que eu fiz um grande gesto ao vir aqui o Papa mas brincando fiz isso por egoísmo sabem por quê? porque eu gosto de estar com vocês isso é um tipo de egoísmo era brincadeira dele o Papa disse que gostava de ficar com os jovens porque tem em seus corações a promessa de esperança vocês jovens dizia o Papa e eu digo aos jovens a nossa arquidiocese vocês são portadores de esperança e vivem no presente mas olhando para o futuro vocês são os protagonistas e artesãos do futuro sejam dizia ele artesãos do futuro no interior está o desejo de grandes coisas em primeiro lugar o desejo da beleza a música o teatro a pintura segundo lugar ser profetas da bondade amar a bondade ser bons em terceiro a sede da verdade procurar a verdade a maior verdade Deus algo que não se possa possuir mas encontrar três programas para a juventude a beleza a bondade a verdade são realidades universais são realidades são realidades sem as quais nós não podemos viver e ele pede que esses valores o da beleza o da bondade o da verdade estejam presentes no coração da nossa juventude programa para a juventude da nossa arquidiocese de Belém daqui até o final do ano os três valores sugeridos pelo Papa a beleza a bondade a verdade eu me lembro por exemplo nesses dias na cabanagem o pessoal da paróquia eu desejaria estar lá isso porque é o Padre Nenê o que não me era possível por causa de tantos programas 25 anos de evangelização de uma comunidade que beleza o grupo de jovens fazendo a sua movimentação de evangelização que coisa boa como isso dá um sentido de esperança para o nosso coração iniciativas dessas multipliquem-se por todos os recantos da nossa arquidiocese o pessoal da comunidade Canção Nova fez no último final de semana a Revolução Jesus um acampamento de final de semana muito intenso muito bonito que suscita conversão alegria gosto da vida na nossa juventude e daí por diante aquilo que vocês fizerem como iniciativas juventude por favor buscando a beleza a bondade a verdade mandem a notícia para mim porque eu quero contar isso às outras pessoas e o outro programa grupos de jovens de nossa arquidiocese a partir do próximo final de semana tomar como textos de formação em todas as reuniões de vocês as palavras do Papa Francisco com a juventude na jornada mundial da juventude vocês são craques em mexer com coisa de internet entrem no site do Vaticano jornada mundial da juventude vocês encontrarão lá não precisem pegar todos os discursos que ele fez para as autoridades para os bispos para não sei o que tomem o que ele falou para a juventude vai dar assunto daqui para o final do ano ainda vai sobrar coisas para aprender no próximo ano ele é muito objetivo é muito simples sempre toma poucos pontos que servem de formação para a nossa juventude que Deus nos abençoe e possamos viver com fidelidade a sua palavra mas daqui a pouco estamos de volta para as perguntas que as pessoas me enviaram conversa com o meu povo a nossa TV Nazaré assim como todos os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém através da Fundação Nazaré de Comunicação nossa TV Nazaré quer chegar a você quer chegar a sua casa eu agradeço a Deus porque temos em tantas famílias e também em outros lugares não só nas casas mas nós temos aquilo que a gente chama de audiência cativa quantas pessoas assistem sempre os nossos programas muito obrigado você ajuda a fazer com que a boa nova do evangelho se espalhe e os valores do evangelho também se espalhem por todos os lugares e aqui estão algumas perguntas que me foram enviadas a primeira delas Luisa Martinelli Araújo bairro Nazaré o que a igreja orienta quanto a esterilização o grande servo de Deus Papa Paulo VI fez uma encíclica se a gente pensar naquilo que o Papa pediu aos jovens e eu citava agora mesmo encíclica a respeito da vida humana e vitae foi um nadar contra a correnteza caminhar contra a corrente naquela ocasião uma grande autoridade do mundo tinha feito uma afirmação temerária tinha dito é melhor gastar um dólar com métodos anticoncepcionais do que gastar mil dólares com o desenvolvimento Paulo VI foi à ONU e disse não se trata de diminuir o número de comensais mas de aumentar a comida que está sobre a mesa quando o mundo inteiro fazia aquela pressão para que fossem aprovados pela igreja esses métodos anticoncepcionais políticas de controle da natalidade através de comprimidos através de dil através de preservativos através de esterilização e infelizmente já estamos pagando um preço muito caro mas a igreja foi coerente o ensinamento da igreja é que se deve estar atentos e um casal de médicos australianos no casal Billings descobriu uma coisa muito simpática que os ritmos do funcionamento do próprio corpo feminino pode ajudar as pessoas a conscientemente programarem a geração dos filhos paternidade responsável e nesta belíssima importante encíclica e eu sei que incomoda muitas pessoas quando digo isso aqui agora o Papa disse que nós não podemos como cristãos ir atrás de métodos para não ter filhos porque a pessoa pensa em não ter e depois estraga a própria vida a esterilização evasectomia ligadura de trompas vocês conhecem essas coisas muito mais do que eu ou métodos químicos como os remédios ou métodos mecânicos como o Dio ou preservativos ou interrupção da relação sexual e daí por diante e a pessoa vira para mim e diz assim então não pode fazer nada bom depende a mística que você quer utilizar na vida se você quer viver a fecundidade a fidelidade do matrimônio você encontrará os caminhos os caminhos de uma vida de santidade ah se eu falar isso porque o senhor é solteiro sim eu não sou casado mas eu poderia trazer aqui uma série de testemunhos de pessoas casadas e pessoas que estão hoje fazendo a experiência da generosidade de formar famílias porque não sabemos quantas pessoas estão por aí sofrendo como consequências de não quererem exercer a sua fecundidade e estão apanhando já e o mundo se torna cada vez mais egoísta e o resultado Deus não precisa castigar ninguém nós mesmos inventamos os nossos castigos que são as consequências dos nossos atos eu tenho a obrigação de dizer as coisas segundo a verdade mas aí vem uma pessoa e diz assim ah mas havia um motivo grave médico bom estão vendo pela entonação da minha voz o como existe uma diferença existem situações gravíssimas de saúde que obrigam a fazer uma determinada intervenção cirúrgica e não são muito comuns não porque as vezes os nossos próprios queridos médicos ou os casais já inventam aumentam as coisas e as pessoas agem não segundo aquilo que é a orientação da igreja é exigente é difícil é mas a igreja não se arrepende de anunciar proclamar o valor da vida portanto a pergunta que me é feita eu respondo com esta clareza desejando que nós também caminhemos para viver segundo a verdade senão nós vamos nos enganar e as consequências sabendo elas são muito trágicas Jairo Luiz Sampaio do bairro Marizal Dom Alberto muito se fala do fim do mundo a nossa igreja acredita nesse fim Jairo nós rezamos no credo que o senhor há de vir para julgar os vivos e os mortos então o nosso mundo vai chegar ao fim eu penso que esse fim tem que ser explicado de uma forma diferente você começa a fazer a reforma de uma casa chega alguém lá e você diz assim estou chegando ao fim quer dizer que você vai destruir aquela casa não você está dizendo o trabalho está pronto o fim do mundo eu acho que é mais ou menos parecido com isso quando Deus for tudo em todos eu acho que tem muita coisa para acontecer neste mundo antes daquilo que vai ocorrer ele há de vir para julgar os vivos e os mortos hoje amanhã daqui a milhões de anos não sei Deus é o senhor da história a coisa mais linda é que eu tenho que viver o dia de hoje como se fosse o primeiro o único e o último viver hoje para amar a Deus e amar ao próximo ao senhor pertence o tempo pertence a responsabilidade e os prazos que ele mesmo estabelece o que não podemos é desprezar o tempo presente que é dado por Deus para nós amarmos a ele e amarmos o nosso próximo Carlos Magno de Oliveira do bairro Sideral Dom Alberto como amenizar a intolerância religiosa hoje as igrejas estão em verdadeiro combate em busca de fiéis umas atacando as outras Carlos Magno eu penso que da sua parte deve haver uma observação eu posso falar a respeito da igreja católica eu sou pastor da igreja católica na arquidiocese de Belém eu posso dizer-lhe que nós sempre buscamos construir pontes e estabelecer laços nós temos o nosso querido bispo auxiliar da arquidiocese Dom Teodoro que é especialista nessa área de ecumenismo e diálogo religioso quantas pontes ele tem procurado construir de conversa de oração em comum de troca de experiências com pessoas de outras confissões cristãs tem que ser muito sincero alguns grupos religiosos ao invés de se dedicar a falar do nome de Jesus Cristo e do evangelho parece que se dedicam a combater ABCDE eu não tenho que ser contra ninguém eu tenho que ser a favor já tivemos bonitas experiências de diálogo igrejas que aceitam se assentar em torno de uma mesa conosco mas temos também grupos que acham que a proposta de ecumenismo é demoníaca sabemos que não é sabemos que cabe uma responsabilidade muito grande porque nosso senhor disse que todos sejam um para que o mundo creia e o mundo não acredita também porque somos divididos porque damos testemunho negativo pesado não comunicamos a verdade do evangelho através da nossa vida posso dizer que nós temos procurado amenizar essa intolerância penso que as nossas homilias nas missas não são contra ninguém nossa programação nos meios de comunicação quer ser dialogal busca da verdade respeito às pessoas nós bispos e também os sacerdotes tem tido essa atitude respeitosa com representantes de outros grupos religiosos portanto é esta proposta que nós fazemos construir pontes ouvir as pessoas nem sempre dá para você se assentar em torno de uma mesa e discutir assuntos doutrinais mas você pode sempre rezar você pode sempre querer bem aquela pessoa que trabalha ao seu lado que é de outra igreja para nós não fazermos esse tipo de competição para não queremos destruir os outros essa é a proposta nossa essa experiência que a igreja de Belém tem feito nesta área que Deus nos ajude a caminhar nessa direção e a sua pergunta ela é uma boa provocação para que outras pessoas também nos ajudem a encontrar esses caminhos de superação do que você chamou de intolerância religiosa desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música